Agora a gente vai conversar com a Ludmilla, certo? Como eu falei, são um casal, são marido e mulher e tanto um fez um curso, tanto um já fez um curso como o outro também já fez um curso, certo? E vieram se especializar, então tiveram alguma dificuldade, vieram se especializar para montar um negócio, para colocar um negócio girar, beleza? E como eu falei com vocês, Ludmilla ontem ela foi para o carro, sem surpresa, até para mim, porque eu sempre levo, como eu falei, eu levo dois dias antes do curso acabar, para a pessoa sentir mesmo aquela adrenalina e eu preparar a pessoa o máximo possível e ela, eu vi que dava para levar para o carro, dava para colocar ela no carro, então foi uma surpresa para mim pelo que ela me mostrou e acredito que foi uma surpresa para ela, porém, quando você foi para o carro, a gente tinha dois amassados e um amassado foi sem problema, sem problema, o outro amassado foi lá para ser a técnica e tudo e ela foi fazer esse amassado, só que nesse amassado ela teve alguns imprevistos ali no amassado. Aqui para você que não entendeu, não sacou o que aconteceu aqui, vou te mostrar nas entrelinhas, aqui ela foi para o carro, certo? Ela foi para o ano novo, um cinza meio chumbo, é uma tinta que tem alumínio, para quem conhece sabe que é uma tinta meio complicada de se trabalhar no martelinho de ouro e tinha dois amassados, um amassado bem simples e um amassado bem difícil, bem difícil, com acesso bem restrito, com ferramentas que você perde a mão de apoio da frente e nessa hora aqui ela errou o amassado, só que ela errou pelo posicionamento do corpo dela, a ferramenta estava certa, o apoio estava certo, o erro dela foi simplesmente no posicionamento do corpo dela e nessa hora que ela errou, nessa hora que ela errou, ela tomou um baque, certo? Mas o bacana é que eu cheguei nela e perguntei a ela, você sabe onde que você errou? Ela não pensou duas vezes, sei, mas como ela falou aí, ela achava que não tinha como corrigir que possivelmente ela tinha me dado um prejuízo muito grande, certo? E essa foi a surpresa dela e vamos para o vídeo e na hora você vê que a pessoa dá aquela sentida, ela dá aquela, como assim, adrenalina dá aquela caída mas aí eu cheguei nela e falei, olha, tá vendo o que você fez? Sim, sabe por quê? Sim e aí eu fui lá, passei para ela que ela conseguiria consertar aquele amassado, só que sem ficar batendo, sem sofrer e sem esticar o amassado porque a gente estava num ponto que ela poderia esticar o amassado e aí a máquina de choque não entrava e aí como é que a gente ia corrigir? E isso eu estou falando de um Uno novo, certo? Não é um carro qualquer, não é um carro meu de custo, pode moer, é um carro de cliente, a gente tem tempo para isso, certo? Então, passei toda a técnica para ela, entregui para ela e ela foi corrigindo e nisso vamos perguntar para ela o que você achou? Você achou que aquele nível que estava, aquele amassado, conseguiria consertar daquele jeito e depois a gente fechou o capô, olhou de um lado, olhou do outro e não veio o que foi provocado? É antes, voltar à pergunta, antes você, vamos dizer assim, você via aquele amassado, a gente consertar ele tão certo e igual foi consertado? Não, antes eu não via, eu errei no amassado e eu pude compreender ontem que eu tenho que aprender a consertar o meu erro não afavorar, aprender a consertar meu erro, ontem foi um desafio muito importante Por que ela falou consertar? Se você aprender a fazer o amassado, você sempre vai dar conta de fazer ele mas se ele sair da sua ossada, se ele sair daquele contexto que você aprendeu, se ele sair daquele 1, 2, 3, 4, certo? Se você tiver que começar pelo 3, e aí, como é que você vai fazer? Essa foi a história que ela falou É o analisar o amassado Eu tenho que aprender a consertar Então se eu não soubesse consertar, se ela não soubesse consertar, nem ela estava aqui, nem eu estava aqui também Por que? Ontem eu sabia consertar Mas se eu chegasse lá e tomasse a ferramenta dela, pedisse ela para ir fazer outra amassada e consertasse sem ela ver Se consertasse sem ensinar ela, aí eu ia chegar na casa dela, ia chegar na empresa deles Poderia acontecer a mesma coisa E aí? O Ney não está lá? Foi o Ney pegando esse assunto? Aqui é a hora que ela me pega de surpresa Reparam a minha reação Eu não esperava por ela entrar num tipo de assunto desse Eu não esperava ela me falar o que ela falou aí Então tipo, rapaz, foi muita verdade nisso, foi muita verdade E ficam sempre reparando na minha reação Daqui pra frente, cara, ela vai me pegar de surpresa muitas vezes E não tem como eu sair, porque os primeiros vídeos eu estava gravando, certo? Mas aí ela foi entrando num assunto Reparam pra vocês verem que a gente não olha pra câmera A gente parece que a gente está conversando ali entre si E aí quando eu vou estar gravando, certo? Então reparam as minhas emoções aí Reparam aí a minha surpresa, certo? Foi o que me surpreendeu ontem Porque eu passei, eu fui fazer um curso, fui procurar Queria entrar num ano Mas eu queria uma coisa boa E aí a gente vai entrando, vai pesquisando o que é melhor Uma estrutura muito boa Fiquei 20 dias num curso E estando aqui com você em dois dias Eu aprendi muito mais Estando 20 dias num curso Isso foi uma surpresa muito, muito, muito grande pra mim A experiência E a gente tem que aprender que a gente não tem que olhar a estrutura em nome A gente tem que olhar a qualidade Porque você não quer me formar Você não quer me vender um curso Você quer que eu saia daqui como profissional Esse foi o meu diferencial O seu diferencial Não querer que eu saia daqui como um curso Mais um curso E você quer sair eu e minha esposa A gente vai embora E a gente vê isso Que você quer que a gente saia daqui como um profissional Você não quer só vender um curso Que massa, cara Que massa Porque tipo assim Eu nunca falei isso na internet Entende? Você nunca Como você tá no meu canal Eu nunca falei isso na internet Tipo assim Eu nunca falei do meu diferencial na internet Mas que bom que você sacou isso Outro ponto bacana aqui Eu nunca falei na internet Eu nunca bati em cima de diferencial Meu diferencial é isso É aquilo É aquilo Eu nunca quis trazer alunos Vendendo o meu diferencial Tal coisa Eu sempre trabalhei E as pessoas que Vamos por cima Que queiram fazer curso comigo Acabam vendo Mas ela Ela sacou tudo Ela sacou tudo Toda base Toda difícil A diferença Cara Foi muito massa E só verdade Eu sempre brinque Eu sempre tô brincando ali Às vezes eu deixei alguma coisa escrita Eu tô brincando Toma na cara Toma na cara Vamos ver o vídeo Acho que em dois dias Dois dias E a gente A gente, ser humano A gente tem que pensar Porque se eu pegar a estrutura Da onde eu fiz o curso E a sua estrutura A gente E nem sempre É o nome que faz a coisa Você tá aqui Me dando atenção É muita diferença De vinte dias Pra dois dias É Bastante É muita diferença E é muita grana também É muita grana O que eu gastei Em vinte dias Foi muita coisa Foi muita coisa Foi dez mil Mas tava fudindo Tava Tava Aquilo Você escolheu um curso De novo Será Olha a loja dele Olha onde que é Espendido Será que vai dar certo Eu vou te confessar Não te explica Mas a gente fica Olha que bacana Olha que bacana Olha que bacana E olha a minha reação A minha reação É tipo assim De surpresa De uma pessoa Falar tudo Tudo sim Na verdade Tudo aquilo que eu queria Falar um dia E eu pegar uma pessoa Uma mulher Pegar uma mulher E uma mulher Sacar todo Todo contexto Olha o jeito que ela fala Ela fala de um jeito Que ela Ela pediu até desculpa Ela Um pouco com vergonha De falar Aonde que você vê Toda a verdade E olha só a reação A resposta dela Então presta bastante atenção Na minha reação E na mudança de reação dela É onde que você vê Que é uma conversa Muito verdadeira Convertas Infelizmente É isso que a gente Tem que quebrar Porque olha só Eu fiz Aonde tem nome Aonde tem uma estrutura Assim gigantesca E vim parar aqui Só que 20 dias Para 2 dias É uma diferença muito grande É uma estrutura top Mega O cara que não tem estrutura Mas o seu diferencial É preocupado comigo Sair Formar um profissional Não Você não quis me vender o curso É onde que eu Tipo assim É onde que eu parei Te dar curso Para muita gente Entende? Aí eu foquei Não no dinheiro Que eu ganho Mas sim No que a pessoa sai Eu não quero que você saia Eu não dou curso E eu sempre Eu sempre falo assim Eu preparo a pessoa Para o mercado Entende? Então Quando eu te dou o curso Eu te dou 1 Até o 10 E te jogo lá fora Só que lá fora Você não está preparada Para conseguir cliente Para ter uma outra visão Outro diferencial Outro Eu estava perdida O que a gente ia fazer? Através dela Assim Você não só me ensina O martelinho Tanto para mim Tanto para o meu esforço Você me ensinou A abordar o cliente A segurar A fazer o diferencial Da mesma forma Que você faz o diferencial No seu curso Porque ensinar a gente Com possibilidade É como você falou É obrigação Olha só Cara Ela saca tudo Ela sacou tudo Então tipo assim Por mais que a conversa Ela não é direcionada Por mais que eu não paro o curso Para te ensinar Uma outra coisa Para eu te ensinar aquilo Eu ensino durante o curso Mas eu vou conversando Muito, muito com você E olha só O que O que O que ela sacou Cara É tipo Rapaz Vou ser sincero para você Ela me deixou muito Muito, muito assim Surpreso Que eu perdi Até a Até o que perguntava Mano Ela é um bom Pô Foi massa demais Esse vídeo aí Vai ajudar muita gente E presta bastante atenção Nas duas reações Minha e dela Mas o seu diferencial É você Nos formar Como profissional E você Me ensinar A abordar O cliente A segurar O cliente A deixar O cliente Satisffeito Isso foi outra diferença Muito grande Muito grande E o máximo que você está falando aí É que vocês viram o atendimento aqui dentro É Nossa É a diferença Tudo aquilo que eu falei com você Eu apliquei nos clientes Só que depois eu te contei Eu contei vocês dois Na entrelinha Por que eu falei aquilo com o cliente O que eu estava esperando dele me responder Aqui é uma prova viva do nosso dia lá fora Isso é isso que eu quero passar É Eu estou aqui no curso Vamos supor que eu estou aqui na bancada Não estava no carro É uma vez de ontem Mas eu pude ver a experiência da loja aberta na minha frente Eu bati com aquilo ali de frente O tempo todo Veio no tempo todo E é diferente de uma estrutura Muito Mas uma estrutura O cara tem curso O cara tem carro O cara tem Não, mas é Acho que tem a diferença Porque uma coisa é você estar numa aula separada Dando curso Outra coisa é você ter a prova real ali Como que eu vou Eu vejo É igual assim Você me ensinou técnico Aqui foi foda Aqui sim Aqui ela foi Parra na ferida Já foi parra na cara Mano Porque Eu perguntei Já que a gente está nesse assunto Qual que é a diferença? Você está dentro de uma estrutura Que tem carro Que tem isso Não Não é assim Tem diferença Eu sei a diferença Mas uma coisa é eu falar pra vocês a diferença Outra coisa é ela me dar na cara a diferença Entende? Reparam pra você ver O entusiasmo que ela fala Pela diferença Certo? Isso cara Isso não tem preço pra você que está aí querendo fazer curso Não que eu estou falando que está Venha, venha pra mim fazer curso Mas pra você abrir a sua mente Pra você poder procurar um profissional massa Pra você fazer um curso Certo? Bora pro vídeo que eu vou tomar demais na cara Antes de abordar o cliente Que você podia me falar Mas eu não estava vendo que você estava praticando Você me dá uma aula isolada de como abordar o cliente Você me ensinou e eu vi você fazer Então isso aí é um diferencial muito grande A gente ser humano tem que aprender Não olhar estrutura Não olhar o nome Porque a gente sempre vai por isso E talvez aquele fundo de garagem Aquele ali Mas você tem que ver se ele realmente está te dando Está querendo fazer com você E você prova que não é um dinheiro No caso, no caso aí você tem que ver No caso, se o cara consegue ensinar Não a estrutura dele Não é isso? Então, às vezes ele é um instrutor formado Mas a metodologia Não é do dia a dia da rua Não é o que eu vou deparar Pô, é muito bom você falar isso Eu tive experiência viva Eu tive experiência viva Então, assim, mais uma vez aprender Mais uma vez aprender Porque a gente não precisava disso Nem a gente não precisava disso E já viria a gente estar nesse assunto, né? Eu te... Eu vou por assim, ó Você pagou pra mim te ensinar A conquistar cliente A trilha marca Não Você pagou pra mim te ensinar O que você achava O que você achava que faltava pra você E é que vindo aqui Eu aprendi tanta coisa Igual falei com ele Estava pensando uma coisa Talvez eu não ia ganhar dinheiro Você tá me ensinando Como eu não ganhar dinheiro Eu não paguei pra você Me ensinar a abordar cliente A dar preço Eu não te paguei pra mim Mas você me ensinou Máximo Show de bola Show de bola Eu e a esposa A gente sai daqui Assim Nossa, você viu o que ele fez? A gente sai daqui Assim, super Show de bola Saticei Muito saticei E isso ainda foi O segundo dia Que bom, cara Que bom Que bom Que bom Que bom Que você gostou Certo A proposta aqui Foi a gente fazer Um aqui ou mais Vocês fazendo serviço E aí Você não pegou a surpresa E vamos ver O que que dava Muito satisfeito Eu quero te agradecer Muito satisfeito Que você continue Ser dessa pessoa Sabe Que não quer Só ganhar dinheiro Em cima de algo Que você Continue Formando profissional Que esse é seu diferencial